Com uma área de mais de 20 mil metros quadrados, o IEMA de Presidente Dutra será inaugurado de forma virtual, devido à pandemia da Covid-19. O projeto, construído pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura, oferece hall, salas com estruturas adequadas para o ensino e aprendizagem, biblioteca e também uma área administrativa. As obras do IEMA de Presidente Dutra foram divididas em duas etapas. Na primeira etapa foi feita toda a parte estrutural do prédio. Na segunda, foram realizadas as obras da quadra poliesportiva, que também será inaugurada de forma virtual. Uma pena que a gente não vai poder fazer a festa que gostaríamos, para convidar toda a comunidade, mas assim que for permitido, a gente pretende fazer uma comemoração presencial. Então será feita hoje uma solenidade com o Governador do Estado, com o Secretário, com todas as autoridades, de forma virtual, porque é um protocolo que nós estamos nesse momento. Em uma área construída em mais de 5.577 metros quadrados, o IEMA trará para a região um ensino de qualidade, onde abrigará mais de 288 alunos. Nós temos matriculado e cursando já em 2020, nós temos 285 alunos. A previsão é que ano que vem a gente receba mais 160 alunos, porque a cada ano é oferecido 40 vagas de cada curso. Como nós temos 4 cursos, então todo ano é para entrar 160 novos alunos. O investimento no projeto é superior a 16 milhões e dará continuidade ao compromisso do Governo do Estado do Maranhão com a educação na região central. A inauguração será transmitida pelas redes sociais do Governo do Estado e contará com a participação dos colaboradores, do Governador do Estado e também dos alunos do Instituto. Será transmitido pelas redes sociais do Governo, pelas redes sociais do Flavio Dino, do nosso Governador também. Então toda a comunidade deve assistir e ver, porque nós teremos depoimentos de alunos, nós teremos as imagens do prédio. Então, com certeza, até os pais dos alunos que estudam aqui estão curiosos para ver. Então, a partir das 15 horas de hoje, dia 17, será feita a transmissão desse momento solene da inauguração, entrega dessas instalações aqui, como você vê, um prédio de grande magnitude. O Governo do Estado prevê que as aulas irão voltar no Maranhão em meados de agosto. A estrutura agora espera ver em seus corredores e salas os alunos da região central do Maranhão. Está previsto para iniciar com alunos dia 17 de agosto, porém, será de forma escalonada, com toda a segurança necessária. Se o cenário estiver propício, iniciaremos dia 17. Não todos os alunos, por causa da aglomeração, mas com todo o protocolo necessário, medir a temperatura dos alunos, máscara, inclusive o governo vai fornecer as máscaras, todo o equipamento necessário para que as aulas reiniciem presencial e que seja seguro para toda a comunidade.